Sejam bem-vindos ao canal SKS90. Meu nome é Paulo e esse canal vai mostrar diversos tipos de customizações, mas nosso foco vai ser tênis. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aí no canal para não perder nada. Como torcedor do Cleveland Cavalier, a customização nesse Air Force vai ser baseada nessa camisa do LeBron, quando ainda jogava no Cleveland, e mais uma referência do título de 2016, mas isso eu vou explicar e vocês veem no final do vídeo. Então se gostar do vídeo, deixa o like e aqui do lado vai estar aparecendo o perfil do meu Instagram. Se caso você não estiver vendo do celular, é só ler o QR Code que você vai direto no meu perfil. Agora chega de enrolação e bora para o que interessa. Se inscreva no canal e atingir o canal para o no canal do vídeo. Se inscreva no canal e atingir o link para o no canal do vídeo. For you So let me light shine through Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Iguodala to Curry Back to Iguodala Up to the layup Oh blocked by James LeBron James with the Oh my goodness Defensive recovery By LeBron James Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through If you believe it's true Baby won't you let the light shine through For you For you For you For you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E quem acompanha basquete ou viu esse título, sabe a importância que esse título teve tanto para o LeBron quanto para a cidade de Cleveland, que já tinha 50 anos que não ganhava o título em qualquer esporte nos Estados Unidos. Resumindo rapidamente esse trecho do jogo que eu coloquei aí, o jogo 89-89, os dois times errando tudo, bem desgastado por causa do jogo e o nervosismo do final do jogo também. Então estava claro que quem fizesse a primeira cesta ia ser campeão. E esse lance que eu coloquei aí faltava menos de dois minutos para acabar o jogo. Então é claro que se o Golden State tivesse feito essa cesta, dificilmente a gente ia ganhar. Aí depois, faltando menos de um minuto para acabar, o Kyrie Irving acertou uma cesta de três e aí foi só segurar o jogo. Não apareceu aí no vídeo, mas eu registrei esse momento na caixa. Coloquei a data aqui, 19 de 6 de 2016, que foi a data do título. E agora eu vou deixar o tênis um detalhe aí passando para vocês verem como ficou o resultado. E se tiver gostado, não esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal. E agora eu vou deixar o like e se inscrever aí no canal. E agora eu vou deixar o like e se inscrever aí no canal.